Bruna Biancardi mostra o momento fofo da Mavi, andando de um lado para o outro, indo em direção a titia Bianca e a mamãe. Bruna também vai mostrar o irmão do Davi dando comida para Mavi e Neymar fez a academia junto com sua ex, Carol Dantas e sua amiga, Bai Coimbra e mostrou looks iguais dos três. Antes de conferir o vídeo peço para que se inscreva no canal e deixe seu like por favor. Cadê a colherzinha? Cadê a colherzinha? Ele é a pessoa que dá a comida oficial da Mavi, não é, Tintin? Ela come tudo com ele, gente. Olha lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri